Já faz um tempo O que me esqueceu Mas ainda vive aqui dentro de mim Linda, perfeita, presente de Deus Ainda sonho com o faz de contar Que a gente escreveu Amava o jeito que os seus olhos sorriam Momentos que nunca serão esquecidos E quando eu dobro os meus joelhos para orar É por você que eu fecho os olhos Por você, por você E só você não vê Que eu beberia toda a água do oceano Enfrentaria os 300 espartanos E te daria a lua em forma de anel E só você não vê Que eu mudaria para um mundo bem distante Te amarraria com a linha do horizonte Desenharia seu retrato lá no céu E só você não vê E só você não vê Você não vê Amava o jeito que os seus olhos sorriam Momentos que nunca serão esquecidos E quando eu dobro os meus joelhos para orar É por você É por você que eu fecho os olhos Por você, por você E só você não vê Que eu beberia toda a água do oceano Enfrentaria os 300 espartanos E te daria a lua em forma de anel E só você não vê Que eu mudaria para um mundo bem distante Te amarraria com a linha do horizonte Desenharia seu retrato lá no céu E só você não vê Que eu beberia toda a água do oceano Enfrentaria os 300 espartanos E te daria a lua em forma de anel E só você não vê Que eu mudaria para um mundo bem distante Te amarraria com a linha do horizonte Desenharia seu retrato lá no céu E só você não vê Que eu faria tudo isso por você Você não vê E só você não vê Você não vê Você não vê Que eu faria tudo isso por você Não, 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 não Não, não, não